E aí E aí e para resgatar alguma coisa nada bem E aí E aí a atualização Ah, preguiça de ler Bem preguiça Tô bom de mira Ah, papai Não sei porque meu Meu OBS não captura, mano, o jogo, velho Aí eu tenho que capturar o monitor É bem chato Ah, não sabe aqui não Eita porra, peraí Calma aí, calma aí Calma Porra, para de trocar arrombado Não se esqueça de vermelho Não se esqueça de vermelho Foi mal em, tá Os dedos estão Aquecidos Vai daqui Baixo Ah, tinha a caverna aqui Nível de equipe recomendado 17 Eu não tenho eletro Ah, não tenho sim Ih, mas vai faltar gelo Ah, tá Agora vai Agora acertei Ih, é com ele Ai, filha da puta Não Puta que pariu Ah, mano Que merda Fiquei apertando Ah 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 Cara, que burro que eu fui Caralho Caralho, nível 18 Nossa, tá bem usadinho Nossa, que inocente que eu fui Ah 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tá todo mundo jogando com esse tchau, né mano? Eu vi mó galera jogando velho O que é? Eu tenho que fazer as quatro? O que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi dessa associação antes O que vocês estão fazendo aqui? O que é isso? 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 felicidade é a 4 ela ta muito fraca mano ela parece que nós colocamos essa sala de dentro mas sem chave tempo para ir para outra sala tem um quarto que não temos provado provavelmente a chave deve estar lá e 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 Uma missão que eu peguei? Quando a palavra saiu, as Fatui começaram a procurar também. Eles fizeram tantos de contrafeitos que podem ser encontrados em todos os lugares. Em resposta, eu só comprei todo mundo que eu pudesse encontrar, irrespective de sua autenticidade. Nós ainda estamos nisso agora. Eu comprei mais de 2.000 fakes até hoje, e os Fatui ainda estão... Oh, vocês estão loucos! Lágrimas ocultas, lágrimas roubadas. Três lágrimas para roubar. São lendárias. Ah, tá. Eu já tenho duas missão para fazer. Ah, entendi. Vai nessa. Vamos fazer a da história, né? Mas antes... O que é isso? Não tenho nada. Ahn... Deixa eu ver aqui... Conquista... Não tenho nada para resgatar... Não, pera aí. Deixa eu ver nos personagens aqui. Cadê, cadê? Eu já estou 20 já, ó. Não tenho nada, cadê? Não, pera aí. Ahn... Ah... É isso suficiente Ah... é que eu faço o que? na verdade eu tenho ok 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 entenda essa parada aqui conjunto de duas peças eu não tenho conjunto de duas peças eu não tenho dúvida que sim Despeza... Vida... E aí Espera aí Conjunto de duas peças Tá, pera aí, deixa eu pegar então Vamos ver se vai dar certo Não dá Vamos ver Eu não sei mano Boiando nessa parada Não consigo Tem que ter essas paradas aqui Vou arrancar em 15 Não dá pra fortalecer Não dá pra acender Olha aqui até dá, faltava só um Tá Caralho, tô longeão Coralho, tô longeão Caralho Cara ali Eita, pera Na verdade tem vários cara Não dá pra acertar Não dá pra acertar Não dá pra acertar Vai ficar arrombado Meu saco O que é isso? O que é isso aqui? As sementes trazidas pelo vento cultivadas pelo tempo O que é isso? 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 Ah, peguei o bagulho do Jack Boa Caralho, não dá pra passar aqui? Mais dois malucos lá Vou derrotar eles lá Já vou lá pro bagulho lá onde que é pra ir, mano Vou derrotar ele Aquele maluco lá é chato Aquele maluco lá é chato Aquele maluco lá é chato Caralho O que é o maluco? O maluco ali, eu não gosto dele, tio Mano, eu não gosto desse cara O que é? 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 Bombado O que é? É pra pegar o sapo? Ih, peguei o sapo louco Certo, limpamos essa área aqui Ó, pedrinha aqui Ferrinho Subi aí, né? Vou subir, vou subir Essa merda aqui Essa merda aqui não tem como destruir Ah, tem, porra Facilita né, mano? Facilita pra ver a gente tá passando aqui Aí, ó, show de bola Tem mais cara lá, velho E aí, ó Vou derrubar pra trás Apertei Vem gente pra caralho aqui Gente pra caralho Oxe, que mentira, não pegou? Ai, cadê ele? Vou pegar esse outro moscano aqui Caralho, mano, tem uma par de... Bebe, bebe Disappear Boa 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 Aqui vai ser foda, hein? Boa 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 o papai papai E aí E aí E aí Puto cara não morreu é sério Ah vai Isso é puto saco Ah! Ah! Ah? Caralho mano, cara chato hein Boa Vamos armar Pronto, valeu Os caras que eu matei aqui não dropou nada? Dropou sim mano Porra Pronto, valeu Quebra pedra? Um baúzão aqui louco Caralho Não sabia que dava pra fazer isso não Ah, eu quebro essas estruturas pra quê também? Não é pra nada Ah 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 Não, 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 não. Boa! Vamos ver se estou bem de energia Boa! 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 Ah! Beleza ta certinho em O que é isso? Caralho mano, vai que filha da puta me atinge Caralho mano, vai que filha da puta me atinge Caralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E onde está o outro bagulho Que ele mandou acender Aqui né Acho que é exatamente aqui Olha Eu deixei eu vi mais um negócio aonde lá eu vi mais um negócio aonde eu vi mais eu vi mais um negócio aonde eu vi mais um negócio aonde eu vi mais um negócio aonde Vamos lá. Vamos lá. Eu tô tipo no fim do mapa. Olha, tem um bagulho ali. O que é isso aqui? Abra o baú. O que é isso aqui? 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 Pera aí, pera aí. Pera aí, meu querido. Calma aí. Que contenha. O que é isso aqui? 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 O que é isso? O que é isso aqui? 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 O que é isso? O que é isso aqui? I pego que é isso aqui. Esse aqui é outro desafio? Ou nada? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, tem mais duas ainda Ah, esse aqui eu achei mano Tem que voltar lá para entregar para ele, ele está dentro do... Dentro do bar lá Ai que... O Bernardo está me matando Aqui não tem teletransporte não Vou teleportar para cá Que é mais perto Opa Vou recuperar a vida Espera esse tamina aí filhote Tá dando... Eu não fiz nenhuma conquista? Ah tá... Ah tá... Só essa? Só essa... Trouxe uma conquista só mano Um pouquinho né Ah tá... Que tem aqui? Ah tá... Que tem aqui? Que tem aqui... Que tem aqui... Ah tá... Que tem aqui... Ah tá... Caralho Caralho Sobe aí Caralho O pau moscando aqui Ei Pierre, valeu pelo host meu querido Foda-se A vida do cara ta se recuperando uma porra o 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 é você fez certinho viu Fez certinho, maluco Olha o chato Valeu, Pierre, pela raid, meu querido Sejam todos bem-vindos Está chegando o Pierre E aí, como é que você está, mano? Está de boa? Quero saber como é que eu pego essa parada aqui Caraca, que parada é essa aqui Sei não, mas estou achando que isso aqui ainda não é para o meu nível É teu pé E aí, como é que estava a live lá? Estava de boa? Estava extremando o que, mano? Por que aquela parada ali? Ah, tem uma missão aqui Peraí, minha filha Pegar uma missão aqui Estava jogando super mecha champions Obrigado, eu vi você jogando aquele dia lá Cara, muito diálogo Tá, mas não é essa que a gente vai fazer agora não Vai que eu quebra esse selo aí Vai que eu quebra esse selo aí Vai que eu quebra esse selo aí E a porta do fogo? Fazer umas paradinhas Caralho, açúcar Farinha quer dizer, não é açúcar Bom Caralho, peguei a nada Vou fazer secundária Eu faço a do da história E aí, mano Tchau. Então vamos na... Vamos na história. Vamos na história. Vamos na história. Ai, filho da puta. Ah não, que eu vou te pegar aí em cima. E aí, o tal. Ah, ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! É bem onde eu queria ir, né? Ah! 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 Não se preocupe com esse cara não Caralho que porra essa Não se preocupe com esse cara Não se preocupe com esse cara Não se preocupe com esse cara Sacanagem Não sai eu quero voltar para ela Corre desgraça 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 Apolo Me! Caralho, passadinho, mano. Tem que pegar tudo, filhão. Ah, quebrei, ó. Ih, quebrei um selo só. Ah, sério? Ah, vai, vai! Ah! 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 O que é isso? Passado louco! Pau aqui Mas não tem Vou explorar aqui né, ali também não fui Colocar os caras ali Beleza, quebramos aqui Lá eu fui, aquela casa lá Eu acho que eu não cheguei a entrar aqui Ah, um baúzão aqui ó Esse mat vai ficar frio em tempo Cool it Carai Puguei Peguei tudo aqui Peguei tudo aqui Ah né Dodge this Cool it E aí E aí Eu já fui Ali eu já fui Ah mano Que louco Ah Peguei mais um Ah Peguei mais um Ah Olha só esse aqui Deixa eu ver Falagrimaz Olha só Meują derrotando todo mundo eu preciso subir, dá para subir aqui? deixa eu ver vou subir aqui que é mais perto vai lá saúde droga como é que eu vou dar a volta a essa bagaça por aqui dá vamos lá o que é a velocidade? vamos lá Ah, logo dois fi Ah, logo dois fi O que é que você tem? Você não pode correr! Não... não 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 filhotinho e é mais um que cadê o juro que tinha mais um é o cadê a e aí é o que eu não estou aqui embaixo e é o cara é sério velho Ah Frozen Frozen descent Splash frost Boa Now you're not going anywhere Freshness preserved Ow Oh no Windblade No escape Cooked food Disgusting Carai Peguei bem essa Vou pegar aqui o bagulho Espera dai minha filha Que que você... Hummm Caralho Onde tem um bagulho lá? Caralho como é que eu chego naquela montanha? Não faço ideia Vindo pra eu descer Aqui Ah mais um Sério? Ah mais um? Sério? Cadê ele? Cadê ele? Cinco Maravilha Tendo Maravilha Não dá para mim Não dá pra mim Não dá pra você Não dá pra eu descer Isso é louco! Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Vai, desgraça. O cara é maluco chato. Não droppou massa nenhuma. O poder é esse aí, né? O maluco chato pra cara é pra matar? Tchau. Ele não droppa nada. A gente tá bem fraquinha. Tchau. 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 Uh-huh. Vamos lá, vamos aqui. Descubra-se! 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 Don't be such a brute! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Entendi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ech... Ech... Tch! 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 Para Cadê meu baú? Ah, tô aqui Porra Vai vira, irmão Boa Ah, estamos terminando a reunião Isso foi difícil É muito rápido para relaxar Ainda bem, a Fatui pode também estar planejando algo Ei, Diluc Eu ouvi que a Fatui Houve que a Fatui Proclaimed você Persona non grata O que um honra Ninguém foi ever Proclaimed persona grata Por a Fatui De qualquer forma Desafio A Fatui? A delegacia diplomática de Sneznaia? O que se eles fossem contra o Master Diluc? A Fatui é um problema não só para os knights Eles também apresentam Então eu tenho que voltar Onde? Aqui? Né, rapaz, ia até o... E quando se trata de atentos contra o Monstat, Diluc é... É lá mesmo É lá mesmo eu vou teletransportar para cá unites are subject to too many restrictions you can't directly confront this so-called diplomatic scum personally I despise them if I were to choose but I'm a stressor a rastreando I prefer to be crushed to death by a meteorite jeez your wording is so very dramatic I destroyed everything, right? I destroyed everything, right? Ah não mano, esse maluco é chato pra caralho O caralho certe O caralho certe O caralho certe Valeu pelo follow, mãe, valeu pelo host, cara Cadê? Valeu aí pelo Pra quieta Valeu pelo host, valeu pela raid Valeu pelo follow, o pessoal que tá chegando aí Do Depetivan21 Eu não sei se eu tô falando certo, mano Sejam todos bem-vindos aí Jandy Valeu pelo follow Vai, quieto Tá safe É complicado de falar, mano Valeu pelo follow, mano Muito obrigado aí, rapaziada Quem tá chegando aí Sejam todos bem-vindos Eu sou o Pedro O Google Goiaba Faço lives de Jogos Variados Hoje eu tô jogando o Genshin Impact Aqui que tá Tipo, tá no meio No crack, tá ligado? Tá foda de parar de jogar ele E aí, tava Foi tranquilo a live? O que que eu tenho Tenho, não tenho Eu consigo fazer a oração, né? Pra curar a galera Rapaziada Tipo, tá ligado Tipo, eu tô jogando Tipo, tá ligado Hum, parte nova Do mapa, não tinha vindo aqui ainda não Olha um baú ali Minha aranha do céu Desce daí Achei Let's put our crystals together Oh The color of these crystals looks smut Divalin You're going through Let's start purifying these crystals first Please, traveler It is hard to believe such a thing as possible Until you've seen it with your own eyes Interesting It's like filtering wine I think we should have enough tears now So now Use the crystals on the Holy Lyle It worked It seems completely different from before The liar's animal power seems fully restored We should be able to use it now It's all thanks to you Now Where should we summon Storm Terror? It must be away from the city Else there will be casualties should we fail Perhaps here at the winery? If the winery was destroyed It's not something I couldn't eventually fix But I'd still rather The wind that blows at sea or in high places Should be able to carry a bard's words far away It's never going to work if the air is too dry Hyman understands Sea or high places, right? Then the best location to play the liar would be Even Amber would never think of doing such a thing If you go east from Starfell Lake There are mountains south of the beach Oh, you mean the beach we were on when you told Pipe If you head to where the cliff juts out That place is known as Starsnatch Cliff What do you think, bard? Meets the requirements, no? Let me think Starsnatch Cliff All right Let's do it there Very well Then let's meet at Starsnatch Cliff when we're ready Please don't be late Yes Sorry I didn't mean to you It's a lot of dialogue Well, that's not bad Ah, let's see Caramba, I didn't get any conquista Caramba, I didn't get any conquista Of all this that I did, I didn't get any conquista Caramba 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 Oi. Oi, oi. Aqui dá para subir, tá? Ó o rolê, mano Vou dar esse saltinho aí do bagulho Puxa, quem está aqui? Ah, sério que tem gente aqui, velho? Vou jogar pedra na mão, é roubado Ah, esse não morreu não Bom, tem um bicho ali A ordem para nós ir, é para lá Tem um bichinho aqui O bagulho ali Nossa, está aí Ai Ai Ah, sei como é que é? Ah, não vou lá não Vai ver que tem um maluco ali, passeando Ah Eita Ah 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 Pauzão aqui Ah, bom Vai daí Tive que subir mais ainda Tem o que? Por que eu subo naquela porra ali? Ah, vou ter que dar um rolê, velho Ah, vou ter que dar um rolê Vamos ver bater aqui então, velho Ah, vou ter que dar um rolê Ah, vou ter que dar um rolê Ah, vou ter que dar um rolê Ah, vou ter um rolê Ah, vou ter que dar um rolê Ah, vou ter um rolê Ah, vou ter que dar um rolê Ah, vou ter um rolê Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 O que eu fiz aqui? Ranking 18 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 Vou teleportar para cá Porque eu acho que eu fiz a missão do maluco lá O que eu boteco? Olha aí Eu fiz a missão do cara lá O que é que eu fiz? Eu fiz a missão do cara lá Antes de tudo isso Eu fiz a missão do cara lá Mas por isso que eu fiz tudo isso Eu fiz tudo isso Eu fiz tudo isso Eu sabia que eu tinha feito Ei, eu chego Uma coisa, não vi Agora eu tenho que subir pro ranking 18, mano, pra nós dar continuidade de novo Esse que dá pra fazer Esse não dá Esse dá pra fazer Essas daqui Eu vou ter que formar essas missão, né? Olha, deixa pra manhã, né? Eu vou ter que formar essa missão Galera, tem uma parte de... Não dá nada, hein, mano Eu chau As... Olha... 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 e aí 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 e eu já vi uma galera jogando uma e aí e aí e aí e esse maluquinho que é esse maluco aqui e aí como é que o que você fez Não tem outra para refinar, fortalecer também acho que não adianta Tem que chegar no ranking 15 mesmo, não tem como Vê se tem outro Não tem que chegar no ranking 15 mesmo, não tem como Ele também não adianta Tem que Tem que chegar no ranking É que esse aqui eu vou conseguir refinar Vou pegar aqui e refinar Vou pegar ele para o ranking 2 E aí E aí A nível 18 E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Beleza, nível 20, nível 20. Tá tudo f... nível 20. Tchau. 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 Tchau.